Beleza pessoal, Drumonix, canal Antigo Visor, estamos aqui na CCXP 2022, primeiro dia de evento, vamos mostrar para vocês aqui os melhores colecionáveis, as coisas mais legais que eu encontrar, então já dá aquela curtidinha, assina o canal, compartilha aí com todo mundo, valeu gente! Olha aí você aqui comigo, a porta principal do evento, vamos lá, depois pegar uma filinha básica para poder entrar, a entrada principal aqui. Eu acho que é um pouquinho confortável, muito carinhoso. Pô, minha filha ia gostar disso aqui, hein? Pô, minha filha ia gostar, muito estilosa, presta atenção, se liga na missão, tem que ser diferente, muito inteligente. Pô, minha filha ia gostar, muitoaged, muito inteligente. Pô, minha filha ia gostar, muito inteligente. É igual do filme, né, meu? Chegou aqui uma parte que eu gostei aqui, que tem um monte de pins aqui, ó, vou tentar mostrar uns diferentões aqui pra vocês, ó, aqui, vamos ver se eu acho, borboleta, diamante, ó o do Fusquinha aqui, ó, bonitinho, né, a Kombizinha também, ó, olha aí, olha a marca de Camargo, tudo que tem aqui também adesivado, ó, ele falou que tem em forma de pin, só que por exemplo, a nave da Xuxa já esgotou, então pense bem, vamos ver ali do outro lado ali, lançamento aqui na feira. Então a gente tá tentando aprender a ser vendedor aqui, nós estamos todo endividado, a gente tá cheio de produto maré que estamos lançando, ó, esses aqui são os pôsteres. Então é uma exposição de arte, né, gente, aqui eu desenho volume 2 e volume 1, ele é de dois lados, ele uniu, e é um livro muito legal, é poético e engraçado, assim, ele tem várias dessas, essa, a múmia de braço quebrado, por exemplo, são várias ideias que elas se completam no trevo da sorte abaixo de uma escada. E aí 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 Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Cris Pereira, sou criador aqui do projeto Força BR. É um universo de quadrinhos 100% nacionais de super-heróis, baseados em nossa cultura, nosso folclore, uma aventura incrível em 20 edições. Nós já conseguimos lançar 6 edições dessa revista aqui e agora a gente está ampliando o projeto com um jogo de RPG também, com miniatura. E aí As artes são produzidas por artistas brasileiros, mas trabalham fora. E aí eu gostei bastante, viu gente? E além dos personagens dos quadrinhos, eles estão fazendo também algumas miniaturas aqui, ó. Agora uma empupiara, isso aqui é uma onça negra, né? A empupiara é uma lenda brasileira de uma criatura anfípeia que devora homens. E aqui nós temos o Ordem e o Mousen. O Ordem e o Mousen. O Ordem viria do Ordem e Progresso? Claro, é uma sigla E esse cara é lutador de capoeira, é esse? Isso, isso Essas são as versões não pintadas desses outros Ah é, tem a versão não pintada E além disso tem um jogo de RPG ali Quanto é o jogo? Esse aqui é R$95 E ele vem umas fichinhas, é isso? Vem tudo pra jogar, exceto essas miniaturas aqui Que aí você pode comprar pra complementar Muito obrigado, qual é o seu nome? Gris Pereira, prazer em conhecê-los Obrigado, valeu Tchau, tchau 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 Tá na Riachuelo, ó, de volta para o futuro, algumas camisetas, é essa, é essa daqui, ó, curiosamente eu achei essa mais bonita, e tem uma outra aqui, ó, essa aqui, R$ 79,90 a cada camiseta, mais Back to the Future, agora na Pernambucanas, preço um pouco melhor, R$ 49,90 R$ 50,90 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 E aí galera, só pra vocês verem isso aqui, ó, do Seninha, ó, R$40,00, ó, sabe qual é a pior parte? Eu acabei de perder essa miniatura, porque compraram na minha frente, trouxa aqui não veio antes, ó. Ó, raríssima, velho, aí Moisés, esse aqui é pra você também, ó, falou, valeu, aqui é o paraíso dos Action Figures, cara, dá uma olhada nesse aqui, ó. Marvel Legends, diferente aqui, ó, achei a Jessica Jones, tem o Chapolin aqui, aqui não dá pra ver, mas ele tá da Iron Studios, aqui tem o Thor, quer dizer, aqui tem o Loki, que é o sério do Thor, aqui tem alguns Marvel Legends aqui, vamos ver. Cuidado pra não quebrar nada. Olha isso, esse tá legal, hein, vamos ver pra cá. Fera. Vamos ver, vamos deixar esse aqui pra cá, tem bastante coisa de Diamond Select. Os Predador aí, ó, preço excelente, hein, cara. 4,9. Game of Thrones Collection. Naves, ó. Naves do Star Trek. Game of Thrones, ó, Rick e Mori, aqui, ó. A turma, opa, tá quase caindo aqui. A turma que vem me perguntando, quanto custa o Rick e Mori, ó, 90 reais aqui, ó, o Mori. Até que não tá tão caro não, mano. Marvel, Pacífico Ring, ó, o Spawn aqui, cara, malda cheia. Terror, Breaking Bad, ó. O Jesse Pink, mano. So Good, mano. Ó o So Good, mano, aqui, ó. Olha só. Vamos ver o que eu dou o SoundCloud, né. Nem tem preço. Ó, o Gus, o Gus Spring, aqui, ó. Gus Spring. Ó, o Beetle Joyce. Esse Beetle Joyce aqui. Até que não tá tão caro não, ó. Nossa, tem o Machete, cara. Machete, vamos ver o Machete aqui. Ai, caraca. Olha o Machete. 450. Mano, esse cara aqui é um... É espetacular. É espetacular esse cara. É o Razer. Olha os Rick e Mori aqui, cara. Os Rick e Mori, até aqui não tá caro, não. The Walking Dead, hein. Olha aí, nega. Vamos ver se tem coisa aqui da Marvel Legends. Alguma coisa. Tem muito Predador, mano. Dutadores. Aqui. Ó. One Punch Man. Vamos ver. Spawn. Esse aqui. Dragon's Lair. Ah, esse aqui, caraca. Donnie Darko, mano. Caraca, velho. Donnie Darko. 490, hein. Que da hora, velho. Só coisa louca aqui. Ó o Caveira Vermelha. Top. Rapaz, esse aqui é o melhor... O melhor lugar que eu vi já aqui, viu. Jesse Pinkman. The Walking Dead. Ó o Capitão América aqui dos quadrinhos. Salt Park. Caramba, mano. Esse Predador aqui da versão camuflada. O Pacific Rim tá da hora, hein. Cara, tipo coisa ali, mano. Ó, tem um Hot Wheels perdido aqui, cara. Achei, ó. Tem um Hot Wheels perdido. Ó, tem um Sinestre, hein. Tem muita coisa boa aqui, hein. Olha só a Sandman. Tem aqui, ó, o Camin Rider. O que é isso? O que é isso? Olha isso, Karate Kid, mano, tá muito bom esse actual figure aqui, ó, tá bem feitinho, mano. E tem o John Lawrence, ó o John Lawrence. Caraca, mano. Cobra Kai never dies. Virou o Joyce, o Chucks. Akiba Station aqui, toda a linha do He-Man aqui, ó. Isso aqui é a Golden Axe, cara. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 aqui de mercado, o cara trouxe, acabou com os Marvel Legends, isso aqui é Marvel Legends? Nunca mais se acha na Comic Con. Canal figuraças, curte lá, assina. Não, o canal é muito louco. Você tá mentindo, os caras vão achar que o canal é bom lá e depois vão ficar chateados. Não, mas é bom pra caramba, a tua opinião é boa, eu gosto. Você fala bem, apresenta bem também. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado pelo prestígio, pela gentileza. Tchau, tchau. Até a próxima, valeu. Galera, fim de evento. Mostrei tudo que pôde aí pra vocês, foi muito legal, muito instrutivo. Tem muita coisa aqui e definitivamente é difícil você conseguir ver tudo num dia só, né? Porque cada stand, cada interação que você tem que fazer, às vezes leva uma hora, uma hora e meia. E às vezes você vai entrar numa loja e tem muita gente, você não consegue passar, fica apertado, né? Não dá, entendeu? Não tem como você ir rápido numa situação dessa. Se você parar pra comprar coisa pra comer também demora. Então eu trouxe tudo na minha mochila. Não consegui ver muitos artistas, não fiquei naqueles negócios de auditório esperando. Porque se você ficar na auditória então, só fica o dia inteiro lá e não faz mais outra coisa. Tentei mostrar um pouco das lojinhas, tudo que tinha de diferente lá, alguns colecionáveis, actual figures. Vocês viram aí que eu achei Hot Wheels dentro da CCXP, o que é um milagre, né? Não tinha muitos, mas encontrei algumas coisas. Inclusive tinha até um Hot Wheels Elite, esquadrão classe A, bacana e super caro. Cara, uma das perdas mais absurdas que eu tive foi de não ter pego o carro do Ayrton Senna, cara. Que era importado, do Seninha. Meu, é a maior decepção que eu tenho. Cara, tava 40 reais de graça, tava literalmente de graça, cara. Esse carrinho é muito raro e alguém comprou na minha frente porque eu não tinha chego nessa loja. Eu nem sabia que tinha isso nessa loja, obviamente. Mas alguém comprou, sei lá, umas horinhas antes e tinha deixado lá reservado. E aí eu perdi, entendeu? Era puta de uma relíquia. Você teria sido a maior caça do tesouro dos carros temáticos se eu tivesse comprado aquilo, velho. Pelo preço. Fica aí o registro da minha decepção. Mas, no geral, o evento tá bem legal, tem bastante coisa. Fiquei bastante tempo também lá na parte quando tem a Patrícia Bravanel, do SBT lá, né? Isso aí, gente. Tô cansado, a cabeça já não tá pensando direito. O senhor aqui já tá idoso. Comenta aí se você curtiu. Inscreva no canal. Compartilha aí com todo mundo. Ajuda o antigo visor aí a ser cada vez melhor. Tô trazendo conteúdos diferentes aí pra vocês. Um abraço. Valeu!